Música São excelentes. Os elementos e detachamentos de honneira aqui na cidade de boa de abertura da cidade inundada são arrangados para vocês e fazer os honneiros de uma de vocês. Eu convido vocês a prendre place na tribuna. Devemos você, o comissário principal, Bonifaz Tuvuli, comandante Susiak Kianza. Obrigado. Obrigado. Vamos. Obrigado. 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 Nós elevamos nosso coração, nós elevamos nosso coração, é-tois. Car tu és Dieu, 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 tu és 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 Dieu. Car tu és Dieu, 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 tu és Tu és oi 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 Amém, 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 amém. Amém, amém. 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 A visão do governador da cidade-provincia de Kishasa, M. Jantini Ngobila, ao sujeito do assinismo. Três poucos progresso serão realizados se não fazemos do assinismo uma prioridade política. É preciso um engajamento claro e uma vontade política que deve se traduzir em acto. Hoje, o governador da cidade-provincia de Kishasa, M. Jantini Ngobila Mbaka, agiu de uma maneira visível e voluntária em seu engajamento em favor da saúde e do assinismo da cidade de Kishasa. Ele quer colocar em obra estratégia para o mudança de comportamento em vista de reduzir o impacto negativo do manque de assinismo sobre a saúde pública e a performance econômica. L'environnement, l'éducation e equidade para os jovens. Um melhor assinismo constitui um verdadeiro préalabismo da saúde e a performance econômica. O governador da cidade-provincia de Kishasa, M. Jantini Ngobila Mbaka, agiu de uma maneira visível e a performance econômica. O governo da cidade-provincia de Kishasa, M. Jantini Ngobila Mbaka, agiu de uma maneira visível e a performance econômica. A remise do plano de desenvolvimento aos representantes da mairie, aos ministros da Péria e aos representantes da União Europeia, aqui presentes. Sem mais tarde, nós começamos, levando-nos por l'hymne nacional, a respeito de nosso país. O Congolais, 1, 2. O Congolais, ili dans l'histoire, ili dans l'effort, ili dans l'effort, ili dans l'effort, pour l'indépendance. 1, 2, 3. L'effort, 2. 1, 2. O país, o povo, bem-aimado, nos pertences, o sol e nos asserirão da grandeza. Antigão, dito antigão, júso que sois o termo de nós, júso que a nossa prospérité para sempre. Venha-nos em soa. Ministro Provincial de l'Intérieur, Sécurité e Décentralização, e Affair Coutumier, ici, representante, ele é lá. Représentant Ministro Intérieur, Yavila Kishasa, Ewana. Nous saluons la présence de l'EU en France, ici, representante, ele é lá. Nous avons l'honneur de présenter le président de Rô, Congo, de vrai en France, et il est aussi ambassadeur de la paix. Il vient de la France pour le Banangaba, intérieur à Banangaba. Nous avons l'honneur de présenter aussi, monsieur le chef de projet et la coordination de l'aide internationale et au groupe de coordination et au groupe de coordination des partenaires de l'Union Européenne, ici, les représentants, ici, à Kishasa. Il vient pour honorer Banangaba. Nous avons l'honneur de présenter aussi... Nous avons l'honneur de présenter celui qui, depuis lors, a toujours tenu N'gaba doit changer au nom de Josie. Voyez bien ! N'gaba doit changer au nom ? N'gaba doit changer au nom ? Les actions du gouvernement de Jantini nobila et procèdent au lancement officiel d'une opération d'assénissement d'았�abobretto Téléma dans les cadres d'exécution de la vision du gouvernement et la vie ou d'influencer des chiffres. Ouapier ! Ouapier ! Nanyango ! N'ayangọ ! Nous sommes les stands à VENINISI et les partis le ministre gaba ! Tous les agriculteurs les habitants de Gaba O que é que é que é isso? O 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 que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?